Delegado Márcio Matias Delegado Márcio vai explicar pra gente Em detalhes o que de fato aconteceu Obviamente O que ele pode falar pra não atrapalhar Também a investigação Mas a gente vai entender melhor esse caso Na nossa reportagem de hoje Bom, em relação a esses fatos Na quinta-feira O nosso plantão Recebeu uma ligação Onde a pessoa Relatava estar sendo Vítima do crime De redução a condição análoga de escravo Ela e um grupo de trabalhadores Essa pessoa conseguiu Nos encaminhar algumas fotos E a sua localização Então imediatamente a gente deslocou Com as equipes de policiais federais Na região Eu não conheço muito bem A nossa Ainda não me ambiantei A conhecer todas as localidades Mas seria ali em direção a São Mateus Acesso ao BR-285 E acesso ao BR-285 Chegamos lá E daí no local Indicado pela vítima Entramos em contato Com um grupo de trabalhadores Constatamos ali Aquela situação de precariedade Que eles estavam submetidos Um pequeno espaço Para o pernoite deles Uma condição bem precária Muito agrotóxico Essas substâncias Que são tóxicas Insalubres ali Fizemos também o contato Com o responsável da granja E tudo mais Ele nos repassou a situação Então diante desses fatos Ali a gente encaminhou Todos esses trabalhadores Aqui para a delegacia Ouvimos todos eles E contamos muito Com a parceria Da assistência social Aqui de São Borja Que recebeu Essas pessoas No albergue Ali E depois providenciou O retorno Deles ali Para a cidade de Caciqui Então o que Que eles nos passaram Ali na verdade Houve um anúncio Uma proposta de emprego Colocada nesses grupos De Facebook E onde ficou A proposta era Nos seguintes moldes Ia ser fornecida Alimentação Alojamento E uma diária No valor de 130 reais E não era mencionada A questão do trabalho Com veneno Esses trabalhadores Então Na quarta-feira Vieram de Caciqui Chegaram aqui Em São Borja Inicialmente Ficaram numa granja Ficaram O dia inteiro Esperando E não foi dado O trabalho Para eles Eles então Foram deslocados Para essa segunda granja Onde a gente acabou Resgatando eles E ficaram A própria sorte Ali Então Naquelas fotos Ali que foram publicadas Ali a gente vê Uma volante Ali medindo Dois por três Mais ou menos Para o pernoite Ali de nove pessoas Além do que O que seria Para eles Qual seria O alojamento Que seria fornecido A eles Eles teriam Que improvisar Nem era Para eles ficar Naquela volante Aquela volante Era só para Funcionar a cozinha E era para que Eles improvisassem O alojamento Com sacos de bags Ou seja Eles foram Traz isso para trabalhar Mas eles Que se virasse Como é que não sobreviveram Exatamente Essa questão A proposta Não correspondeu Aos fatos Ali E ia Improvisar Uma cama Com pallet E tinha Muito 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 agrotóxico Ali na volta Então realmente É uma condição Indigna Para esses Trabalhadores Por mais que sejam Pessoas Não Um grau De instrução Grande Mas obviamente Eles merecem Ter esse tratamento Digno Ter um alojamento Digno Com certeza Nenhum daqueles Que os contratou Dorme naquelas Condições Então por isso Daí a gente fez Esse trabalho Está sendo instaurado O inquérito E vai ser apurado As responsabilidades Bom Delegado Para a gente entender Agora foi instaurado O inquérito É óbvio que nomes A gente não vai falar Até para não atrapalhar A investigação E as pessoas Sabem como é que funciona Quem vai responder Pelo que que responde Só para a gente entender O contratante E o dono da granja A gente sabe Que o contratante Ele é terceirizado Não é o dono da granja Mas o dono da granja Ele responde também Ou não Como é que funciona Poderá responder também E é solidário Ao caso Exatamente Tem o núcleo Do artigo 149A Que trata do aliciamento De trabalhadores Ele tem uma série De verbos Entre eles Transportar Alojar E daqui um pouco A depender Da conduta Ali Do dolo Desse Desse contratante E ele poderá Ser responsabilizado Então nessa fase A gente está Numa fase incipiente Vai ter que ouvir Mais pessoas E tudo mais Mas ele poderá Poderá ser responsabilizado E esse rapaz Terceirizado Que ele já é conhecido Pelos comentários Que a gente vê Por esse tipo De situação Que ele coloca Os trabalhadores Comprovado O trabalho Análogo A escravidão Como o senhor Diz Ele pode ser preso Qual é o procedimento Sim A conduta dele Ali Ele Tem uma pena Esse crime Do aliciamento De trabalhadores Ele tem uma pena De 4 a 8 anos E ele é agravado Também Quando Há o envolvimento De criança e adolescente E o que era o caso Entre esse grupo De trabalhadores Havia uma pessoa Com 15 anos Um adolescente De 15 anos Para o trabalho De aplicação De veneno em barro Que é vedado Pela legislação Trabalhista O menor Ou seja Tudo errado Bastante errado Não poderia Em hipótese alguma Trabalhar Com esse tipo De agrotóxico Nesse tipo De ambiente De modo geral Então a Polícia Federal Pode pedir a prisão dele Comprovando Todos os dados Poderá Isso é uma questão Que daí passa Também Aparecer do Ministério Público O juiz concordar E tudo mais Mas são hipóteses São possibilidades São possibilidades A gente está tratando De modo abstrato Não vamos adentrar No mérito De se será ou não Feito isso Nesse inquérito Mas de modo abstrato Pode ser feito sim Tá bem Delegado obrigado Mais uma vez Por nos atender O senhor sempre solista A imprensa Toda a imprensa São Borges da região Parabéns pelo seu trabalho E o SBNU sempre à disposição Da mesma forma Estamos aí de portas abertas A comunidade Querendo vir conversar Conosco A gente recebe aqui É aquilo que nós já conversamos É no seu Comunidade também Faz parte Da segurança pública Porque ela pode Tem o direito Então é de colaborar Com as ações Da Polícia Federal Ok Tem o delegado Márcio Matias Chefe da Delegacia De Polícia Federal Aqui de São Borges Mais um trabalho De excelência Realizado aqui Pelos agentes Que resgataram Esses trabalhadores Abandonados No interior Do município De São Borges De São Borges De São Borges De São Borges De São Borges